Quando menina, ela queria ser atriz. As pessoas riam e diziam a ela que não havia atrizes negras no Brasil. Mas ela foi à luta. Ela descobriu o Teatro Experimental do Negro fundado por Apdias do Nascimento e deu início à realização do seu sonho. Em 1945, foi a primeira atriz negra a pisar no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Naquela época, os atores pintavam os rostos para interpretarem os personagens negros. Ruth de Souza é uma das mulheres mais importantes da dramaturgia brasileira. Pioneira da nossa televisão, a trajetória artística dela representa um ato afirmativo da negritude. Uma carreira que abriu espaço para muitas gerações de atores que vieram depois. O Recordar é TV exibe hoje o programa Os Mágicos, que foi ao ar em 1977 pela TV do Rio de Janeiro. A entrevista com a atriz foi conduzida por Araquem Távora e conta com depoimentos de Haroldo Costa e Roberto Farias. Aqui, se existe memória, a fita roda. Há 32 anos, esta mulher exerce com admirável obstinação através do teatro, do cinema e da televisão a magia de se transformar em diferentes personagens. Por isso, hoje, o rosto de Ruth de Souza é familiar aos mais diversos públicos. Em inúmeros álbuns de fotografias, ela guarda a lembrança das muitas vidas que já viveu. Multiplicando-se nos palcos e nos estúdios, se a atriz Ruth de Souza é familiar a milhares de brasileiros, são poucos, contudo, aqueles que conhecem a mulher Ruth de Souza. Uma mulher que, ao contrário da maioria de seus personagens, sofridos, dramáticos, é extremamente alegre e jamais se deixa abater. Filha de uma família de origem humilde, Ruth, o que a conduziu ao teatro? Olha, eu acho que a gente é conduzida a ser ator ou atriz, desde que nasce. Acho que não importa muito a família, não, sabe? Humilde a família ou não, a gente já nasce com a vontade de fazer a coisa. A minha família, eu nasci aqui no Rio de Janeiro, no Vende Dentro. E meu pai tinha um pequeno sítiozinho, uma fazendola no interior de Minas. E eu fui para lá muito pequenininha, com meses para lá. E ali cresci, voltei para o Rio de Janeiro quando eu tinha oito anos de idade. Mas eu acho que talvez a minha fantasia, eu sempre tive, enquanto fui muito fantasiosa até hoje, eu acho que sou. Eu lembro que eu gostava de juntar o vagalume, que minha mãe contava que no Rio de Janeiro era tudo iluminado, tinha luz elétrica e coisa assim. E eu juntava o vagalume para soltar no escuro e eles ficaram se espalhando assim. Eu fingi que estava vivendo uma cidade. Isso já é uma fantasia que eu acho que já estava querendo formar talvez alguma coisa. Eu não sei se eu lembro com muita ternura. E eu acho até bastante poética essa imagem, eu acho. Todo homem que é vaqueiro, vai para o campo vaquejar. Mas nem todos têm destino de trabalhar. E eu me agarro na viola. E a viola em mim, cada qual com sua sorte. E as coisas que vivi no interior, as minhas brincadeiras, gostava de ver pôr de sol, ficava melancólica, ficava triste. Hoje que eu analiso essas reações que eu tinha, eu acho que já era bem fantasiosa. E era talvez vindo daí, quando eu descobri que podia ser atriz, talvez. Ninguém me mandou fazer. Meus pais nada tinham. Meu pai era um lavrador. Quando ele morreu, minha mãe vendeu lá fazendo dólar. Vim para o Rio de Janeiro, fomos para a colégio interno, eu e meus irmãos. Tenho dois irmãos, Maria e Antônio. E o trabalho dela para nos sustentar era lavando roupa. Ela era lavadeira. Mas eu acho que ela foi uma mulher muito inteligente, porque ela sempre cultivou, me levava a teatro, conseguia entradas para concertos. Então, desde menina, eu ia muito ao Instituto Nacional de Música ver os concertos ali. Eu me lembro uma vez, eu assisti uma ópera, eu fiquei muito espantada, que tinha uma mulher muito bonita e muito grande, muito loura, que cantava uma ópera que eu não lembro qual. E que ela estava tão alegre e feliz cantando, e de repente ela saiu do palco tão séria, meio zangada. E eu assistia atrás, perto do homem que puxava cursinho, assistindo a essa ópera, que não me lembra, era muito menina. E eu fiquei impressionada porque a mulher estava alegre e, de repente, ficou muito séria. Depois eu entendi. Quando a gente sai do palco, ainda estou preocupada. Isso é uma coisa que aconteceu e que talvez tenha marcado também a fantasia, a magia do teatro, as cortinas, aqueles cenários que subiam e desciam, aquela gente estranha. que, para mim, era um mundo fantástico. Isso talvez tenha também influenciado muito na minha formação de atriz. E depois, mais tarde, com 17 anos, eu li numa revista que, ao dia do nascimento, eu estava reunindo um grupo de negros para fazer teatro. O pouco de teatro que eu tinha visto, eu nunca tinha vivido a vida de teatro, a não ser assistindo com grande entusiasmo. E fui falar com ele que gostaria de participar. E ali eu entrei, de corpo e alma. Ficamos fazendo o Teatro Mental do Negro, e eu fiz durante cinco anos. E muitas ideias dei. Nós não tínhamos dinheiro para pagar direitos autorais, e nós queríamos montar uma peça de Eugênio Neu, o Imperador Jones. Então, aquela coisa de bem menina e bem entusiasmadas. Por que que não escreve ao autor e pergunta, se ele pode fazer sem pagar coisa nenhuma? Escreveram ao Júnior Neu. E ele mandou que nós podíamos montar todas as peças dele sem pagar direitos autorais. Foi uma ideia minha. Depois, nós não tínhamos teatro, já estávamos com a peça pronta, não tínhamos teatro para fazer um espetáculo só, numa segunda-feira. Então, pedimos ao prefeito da época, e ele nos cedeu o Teatro Municipal. Tínhamos que começar no Teatro Municipal, que até então era nunca grupos amadores, um grupo de negros sem experiência nenhuma, pretendendo o Municipal. era uma pretensão muito grande, porque eles só tinham grandes companhias europeias e grandes óperas que eles cediam o teatro. Mas o prefeito cedeu no dia 8 de maio. Esse dia 8 de maio é histórico, porque terminou a Guerra Mundial. Então, tinha carnaval na Avenida Rio Branco e nós fazíamos no palco do Municipal o Imperador Jones, de Argenia Neu. Tivemos críticas maravilhosas. Todo mundo que havia prometido compareceu, porque antes, como nós não tínhamos dinheiro para montagem, eu saí com uma listinha, que foi a Pascual Carlos Magma, que sempre nos ajudou muito, com uma lista de pessoas que comprassem as frisas e os camarotes. E eu, muito assustada, mas muito corajosa ao mesmo tempo. Ia falar com as pessoas e todo mundo acreditava em mim. E todo mundo comprou as entradas. Então, nós tivemos dinheiro, 450 cruzeiros na época, que custou a montagem do Imperador Jones no Municipal. E dali, então, com o sucesso do Imperador Jones, com o Guinaldo Camargo, que era um ator excepcional, partimos para Todos os Filhos de Deus têm Asas, Moleque Sonhador e Dream Kid, todas as peças que o Niu havia liberado para fazermos, sem direitos autorais. E depois tinha as pessoas, Bibi Ferreira, que nessa época fazia no Teatro Fênix, a sua companhia se deu às segundas-feiras. E todo mundo foi aderindo com uma boa vontade, com um crédito maravilhoso. e iam sempre metidas no Minas. E nós éramos muito atrevidos. De 1945, aos dias de hoje, quais foram as modificações que ocorreram em termos de oportunidade para o ator negro no Brasil? Olha, eu acho que com a fundação do Teatro Experimental do Negro, houve uma consciência de jovens negros que gostariam de fazer teatro, que também tiveram os mesmos sonhos que eu, que não tinham coragem, e que, ao mesmo tempo, de produtores que até então, quando montavam uma peça que havia um personagem negro, eles pintavam de preto, um ator branco pintado de preto, que é uma coisa errada totalmente, porque dentro do Brasil, com tanta gente, com um potencial artístico enorme, pintar um ator branco de preto simplesmente por fazer um personagem negro, acabou. Não havia mais razão. Então, nesses atores todos, toda essa gente, eram 300 pessoas que privavam conosco no Teatro Negro, uns queriam aprender a ler, que muitos não sabiam, outros queriam estudar, abriu realmente, o Teatro Experimental do Negro abriu uma porta, porque nessa época, eu lembro, Othello era o único ator profissional que existia. Do Teatro Experimental do Negro nasceu, saíram Léa Garcia, Zeni Pereira, Haroldo Costa, e, talvez, através do nosso trabalho, os outros tivessem uma coragem, e vendo mais oportunidade de mostrar seu trabalho, pelo nosso exemplo, talvez, não sei. Agora, a pena é que ainda nós temos a dificuldade de bons e grandes papéis, porque sempre os papéis são estereotipados. É a empregada, é a escrava, é a baba gorda, um pouco de imitação lá, ainda de vento levou. Nós estávamos com uma brasiliana em Veneza, na Itália, acho que em 1952, e coincidiu que nós estávamos na mesma ocasião em que se realizava mais um festival de Veneza, um festival de cinema de Veneza. E, evidente que, poxa, todo mundo estava lá e tal, para ver os artistas, para ver os filmes, etc. E entre os filmes concorrentes estava um filme brasileiro. Eu conheci, nessa época, o Novás Teixeira, que era um crítico de cinema, dos mais conceituados, e também representante do Estado de São Paulo, correspondente ao Estado de São Paulo, na Itália. E foi curioso, porque quando nós descobrimos, nós, da brasiliana, descobrimos que havia um filme brasileiro, e nós soubemos apenas porque tinha o nome da Ruth de Sousa, porque não tinha título na divulgação, apenas filme brasileiro e tal. Aí, conversando com o Novás Teixeira, nós chegamos à conclusão, depois, através de outro informe do próprio festival, que era o filme Sim a Moça, como estava grafado em português, Sim a Moça, filme com fulano, fulano, fulano e tal. Ruth de Sousa, evidentemente, incluído. E a gente via a grande disparidade que existia entre o filme brasileiro, entre o concorrente brasileiro e os demais. O que havia de painéis, de outdoors, de publicidade, de impressos, folhetos, catálogos sobre os filmes estrangeiros. Os outros filmes eram uma festa. E sobre o filme brasileiro, nada. Inclusive, no topo do palácio do festival, havia bandeira de todos os lugares, menos do Brasil. Aí foi aquela aflição geral, mas não é possível. Poxa, como é que vai ser um festival com o Brasil concorrendo e sem a bandeira do Brasil? Por mais curioso que pareça, quem tinha uma bandeira do Brasil guardada na mala era o Novás Teixeira. Então, foi esta bandeira do Novás Teixeira que foi encimada no topo, no grande painel, onde as várias bandeiras dos outros países estavam presentes. E, quanto ao nome, nós fomos à direção do festival e dissemos, olha, o título que mais se aproxima, dizia Moça, em português, o título que mais se aproxima em italiano seria La Serva del Padrone, a serva do patrão, quer dizer, mais ou menos, que era para dar ao público italiano uma certa dimensão do que era o título, enfim, para facilitar a compreensão da história. E, com o nome de La Serva del Padrone, o filme foi apresentado. Com a bandeira do Novás Teixeira, lá estivemos presentes, no mastro dos grandes concorrentes. E eu sou testemunha de que, durante várias sequências, a Ruth foi aplaudida pelo público que via o filme. E não foi à toa que ela concorreu com a Lily Palmer e a Catherine Hepburn para a categoria de grande atriz, de melhor atriz do festival. E não ganhou, trouxe o segundo lugar porque o papel que ela representava foi considerado como papel coadjuvante. Que a Eliane Laje, se eu não estou enganado, era a atriz principal. Mas a Ruth teve a consagração pública e não só eu, mas como todos os brasileiros, da brasileira ou não, que estavam nessa ocasião assistindo o festival, todos nós fomos testemunha dos aplausos que a Ruth de Sousa recebeu durante a exibição de Cinha Moça no Festival de Cinema de Renéza. A atriz Ruth de Sousa atuou em dezenas de peças, novelas e filmes. Apaixonada por cinema, a devoção pela sétima arte vem também do espaço conquistado pelos atores negros nas telas. Para a atriz, o preconceito sempre foi um adversário a ser batido. E ela venceu essa batalha com muito talento e dignidade. Para homenagear Ruth de Sousa, estamos reexibindo o programa Os Mágicos, de 1977. Aqui, se existe memória, a fita roda. Com cerca de 40 filmes, inúmeras novelas de televisão e peças de teatro, quais os papéis que, para você, melhor marcaram a sua carreira? Olha, eu acho que, sem a moça, é o meu cartão de visitas. Foi uma das coisas mais importantes que eu fiz em cinema. Depois tem o... Fronteiras do Inferno, que também me deu um prêmio. Terra é sempre terra. Outro prêmio. Ângela. Eu estou citando os filmes que, os papéis, fui premiada. Ângela, que também fui premiada pelas críticas. Depois veio... Não lembro de tantos. Bom. Agora, de trabalho, são tantos os trabalhos, tantas coisas foram feitas, desses filmes todos. Eu gosto muito de trabalhar. Então, eu sempre me apaixono pelos meus personagens. Então, eu não posso realmente dizer qual o melhor. Eu citei esses, porque esses deram prêmios, que foram uma coisa, uma volta a uma confirmação de que o trabalho era muito bom. Mas todos os meus trabalhos eu acho importantes. O Assalto, Eu Tenho Pagador. Um filme muito importante e fiquei muito contente de ter participado. Meu trabalho não é, assim, um grande trabalho. Não um grande trabalho, é um bom trabalho, mas não foi tão marcante. Mas o filme, sim. Então, é importante participar de uma realização importante, como foi. Mamãe, acabei de avô. Eu estava com tanta saudade. Ah, você demorou um tempo. Às vezes, eu fico pensando que se não fosse a Verinha, numa dessas, você não voltava mais. Fui longe, mulher. O Dr. Gastão me mandou para o Espírito Santo. Prepara a minha boia, que eu vou demorar pouco. Estou sempre te esperando para almoçar. Apesar do Assalto do Trem Pagador ser meu quinto filme como diretor, e apesar de eu já ter, naquela altura, dez anos de cinema, ainda conservava uma certa timidez no sentido de trabalhar com grandes astros. Sempre preferi trabalhar com atores estreantes. isso me fazia, enfim, essa timidez me fazia me afastar um pouco dos grandes atores. No Assalto do Trem Pagador, eu precisava de uma mulher para fazer amante do Tchão Medonho. A Luísa Maranhão, que fazia Mulher Legítimo, era uma pessoa que vinha de um filme só, que ela havia feito na Bahia. e eu finalmente encontrei Ruth de Sousa e pedi a ela que trabalhasse comigo, até, enfim, essa timidez me fazia pensar que os grandes atores talvez até nem quisessem trabalhar comigo. Trabalhar com Ruth de Sousa foi uma experiência muito, muito, muito boa para mim, porque acabou com esse mito para mim. Eu tinha também no Assalto do Trem Pagador o grande Otello, mas o Otello não valia, porque desde os meus tempos de assistente na Atlântica eu já trabalhava com ele e tinha uma certa intimidade. Então, para mim, ele era um companheiro, não um mito. Mas a Ruth de Sousa, não, nunca tinha trabalhado com ela. O valor de Ruth de Sousa é uma coisa indiscutível. O que ela emprestou a esse papel, que era pequeno, mas precisava de uma grande atriz como ela, isso se pode ver no filme. ela valorizou muito, mas muito mesmo o filme, valorizou muito o papel e me deu uma grande satisfação. E, além de tudo, acabou com o meu medo de trabalhar com os grandes atores. Em novelas, o mais importante foi A Cabana do Pai Tomás, em que eu tinha o principal papel, trabalhando com um ator admirável, que era Sérgio Cardoso, uma das pessoas que sempre também acreditou em mim, me apoiou. falando do Sérgio, tem, assim, uma gratidão muito grande. Enfim, são tantos os filmes que muitos nem lembram. Tantas as novelas que... A Cabana do Pai Tomás, Os Ossos do Barão, O Homem que Deve Morrer, O Grito, e, ultimamente, fiz As Duas Vidas, que foi muito importante. O Bem Amado foi muito importante. É uma novela importante para a televisão brasileira toda. Enfim, O Bem Amado, Os Ossos do Barão, e realmente foram muito importantes. E... Meu Deus, é difícil dizer. Sabe, eu tenho 32 anos de trabalho, sem parar. Eu acho que é uma vida, então, a gente tem que pensar muito para contar tintinho por tintinho. Como você se define, Ruth? Conformada ou inconformada? Olha, acho que nenhum ator é conformado. Todo ele está sempre querendo realizar mais. Eu faço uma imagem assim, nós sonhamos demais, então, temos uma bolsinha de sonhos. Então, vamos botando todos os sonhos dentro daquela bolsinha. e conforme com a oportunidade que dão, a gente solta um dos sonhos para fora. Eu tenho uma bolsa enorme, porque eu sempre fui... tive limitações pelo fato de ser negra. Então, com o fato de ser uma atriz negra, sempre assim, ah, eu queria tanto que você trabalhasse nesse filme, mas não tem papel para você. Sempre eu vi isso, desde que comecei a minha carreira. Ah, eu tenho essa novela assim, queria muito que você trabalhasse nessa novela, mas não tem papel para você. No teatro, é a mesma coisa. Porque ficou marcado que a atriz negra tem que fazer esse tipo de papel. Então, a minha luta é para quebrar esse tabu e não está sendo fácil. Esses 32 anos, eu tenho lutado para isso. Isso me faz lembrar minha mãe, que sempre, ela dizia assim, eu queria fazer as coisas, ela dizia, a gente tem que se conformar, eu não sei o que você quer, você está sempre querendo muito. E eu disse, não, não podemos ficar parados, ninguém pode ficar parado, em profissão nenhuma. Eu acho que a gente tem que lutar com muita força para realizar as suas coisas. Porque a gente tem muita coisa boa para dizer e muita coisa para fazer. E às vezes não deixam, e às vezes a pessoa não entende você, às vezes nem sabem que você é capaz de fazer. Então, assim, puxa, você fez aquele papel, mas que coisa maravilhosa, não é maravilhosa, eu sou assim você que não me conhece. Então, aí entra a limitação dos meus papéis, dos meus trabalhos e da minha coisa. Eu lembro sempre minha mãe, que eu sempre dizia para ela, não, não podemos fazer, nós somos muito pobres, eu quero estudar, então, eu vou trabalhar de dia, eu vou estudar de noite. E ela sempre tinha muito orgulho de mim. Hoje eu vejo como ela era bem orgulhosa, porque talvez essa coisa ela me provocasse. Você não pode fazer isso, mas eu faço sim, eu vou fazer. Então, eu estudei sozinha, eu trabalhava de dia, estudava à noite. Quando fomos realizar o Teatro Negra, se você veja o que faz, era numa época que o preconceito contra o ator era muito pior. Então, eu lutei contra o preconceito do ator, da atriz, que é atriz, não é uma mulher séria, aquela coisa. E lutei contra o preconceito de cor, porque dizendo, ah, eu não tenho preconceito de cor, eu tinha uma babá que me alimentou no leite materno que minha mãe não tinha, minha babá gorda e luzidia me deu seu leite. Então, isso não é prova de não preconceito. Então, não, não tem nada a ver com a história. Eu tenho que fazer, eu sou uma mulher negra, não sou bonita, então a beleza também influi. Então, realmente eu lutei contra muita coisa. Mas ainda continuo lutando e tenho orgulho enorme de ter lutado. E se me der a oportunidade, continuo ainda. Muito obrigada, dona Ruth. A sua luta nos inspira. O Recordar é TV fica por aqui. Até a próxima. mais. Mostraram-me um dia na roça dançando mestiça formosa de olhar azogado com lenço de cores nos seios cruzados nos locos da orelha pingentes de prata que viu a mulata por quem o feitor diziam que andava